Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje aqui do Insight Edu, a gente vai fazer, pessoal, uma revisão para a segunda fase da ObMap que está chegando, tá? E esse vídeo aqui vai ser fundamental para você, independentemente do nível em que você esteja, nível 1, nível 2 ou nível 3. Eu separei aqui três questões que a gente vai resolver na íntegra, o que é metade de uma prova, para você aquecer e se preparar e saber exatamente como responder as questões da ObMap. Então, sem mais delongas, vamos lá! A Ariadne brinca com números de dois ou mais algarismos. Ela soma aos pares os algarismos do número da esquerda para a direita e escreve os resultados em ordem. Em seguida, ela repete a brincadeira com um novo número e assim por diante. Se ela chegar a um número com um único algarismo, a brincadeira acaba. Por exemplo, de 294, ela obtém 1113, pois 2 mais 9 igual a 11, 9 mais 4 igual a 13. Depois de 1113, ela obtém 224, pois 1 mais 1 igual a 2, 1 mais 1 igual a 2 e 1 mais 3 igual a 4. E assim por diante. Essa brincadeira acaba com um, como mostra a sequência abaixo. E aí, a questão mostra para a gente um exemplo de como que é essa brincadeira. Item A. Escreva a sequência que começa com 4125. Pois bem, pessoal, o item A é bem tranquilinho, tá? O item A sempre serve para saber se você, aluno, entendeu o enunciado da questão. A sequência começa com 4125. O que a gente vai ter que fazer? Lembrar do enunciado. 4 mais 1 dá 5. 1 mais 2 dá 3. E 2 mais 5 dá 7. Então, beleza, a gente vai escrevendo a sequência. Acabou a sequência? Não. A questão falou que a sequência só acaba se a gente chegar a um número de um algarismo. E esse cara aqui tem 3. Vamos repetir o procedimento. 5 mais 3 dá 8. E 3 mais 7 dá 10. Ou seja, a gente foi agora para 810. De novo, para ver se a gente entendeu. 8 mais 1 dá 9. E 1 mais 0 dá 1. Então, fomos aqui de novo para seguir a sequência. E agora, o que fica? 9 mais 1 dá 10. É a única soma que eu tenho, né? Então, 9 mais 1 deu 10. E agora, olha que interessante. 1 mais 0, porque é a única soma que eu posso fazer, dá 1. Então, vou até colocar aqui embaixo. 1, pessoal. E acabou a nossa sequência. Por quê? Porque, afinal de contas, quando o número tem só um algarismo, a sequência acaba. Item A precisava justificar de alguma maneira? Não, pessoal. O item A era bem direto ao ponto. Você, apenas escrevendo a sequência do início ao fim, conseguia garantir os seus pontinhos. Beleza? Item A resolvido. Item B. Escreva os 6 primeiros números da sequência, que começa com 995. Beleza, pessoal. Vamos lá começar. 995 e as regras do jogo são as mesmas. Ou seja, soma aqui primeiro. 9 mais 9 dá 18. 9 mais 5 dá 14. Beleza? Temos o primeiro número. 1 mais 8 dá 9. 8 mais 1 dá 9 também. 1 mais 4 dá 5. 9 mais 9 dá 18. 9 mais 5 dá 14. Mas olha que coisa. 9, 9, 5, 1814. 9, 9, 5 ou 1, 814? A questão só pediu os 6 primeiros. Então, a gente pode continuar calculando. Mas percebe que do 1, 814, que é uma conta que a gente já fez, volta para o 995? E do 995 volta para o 1, 814? Pois é. Então, o número seguinte aqui é 995 de novo, se você fizer a soma. E de novo vai para 1, 814. E a gente tem aqui, pessoal, os 6 primeiros termos do item B. Os 6 primeiros termos dessa sequência que começa com 995. E não vai terminar nunca, porque nunca vai chegar no 1. Nunca vai ficar diferente disso. Perceba que, dependendo do número que a gente começar, a gente tem um padrão. E isso vai ser muito útil para a próxima questão. Item C. Maravilha, pessoal. A gente tem que analisar essa sequência que começa com esse número, 33.333. E ver qual que é o número 103 dessa sequência. Vamos lá. A gente vai ter que escrever um por um todos os termos da sequência até chegar ao número 103? Não, pessoal. A gente vai ter que achar uma lógica, uma ideia, um padrão, como a gente observou no item B, para a gente conseguir chegar no número 103 dessa sequência. Então, vamos lá. Vamos começar do jeito padrão. 3 mais 3 dá 6. 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 De novo agora. 6 mais 6 dá 12. 6 mais 6 dá 12 de novo. E 6 mais 6 dá 12 de novo. Beleza. Continuamos a nossa sequência. Agora, olha o que vai acontecer. 1 mais 2 é 3. 2 mais 1 é 3. 1 mais 2 é 3. 2 mais 1 é 3. E 1 mais 2 é 3 também. Opa! A gente voltou no primeiro número. Veja que o quarto número aqui, que é o 33.333, é igualzinho ao primeiro. E se eu continuar a sequência, adivinha o que vai acontecer. Do 33.333, a gente já sabe que vai para o número 6.666. E assim por diante. Veja que a questão quer saber qual que é o número 103 dessa sequência. O centésimo terceiro. Então, o primeiro é esse. O segundo é esse. O terceiro é esse. O quarto repetiu. O quinto repetiu. E assim vai. Ou seja, o sexto número da sequência vai ser esse. O nono. O décimo segundo. Percebe que os múltiplos de 3 sempre vão ser esse 12, 12, 12? Pois é, pessoal. Então, todos os múltiplos de 3 vão ser o 12, 12, 12. Então, quer dizer que o número 30, né? O número 30 dessa sequência vai ser isso aqui. O 60. O 90. Tá? Todos vão ser esse número 12, 12, 12. E essa sequência aqui de 3 números, pessoal, ela vai se repetir para sempre. Então, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, pessoal. O 103, o número, o centésimo terceiro número dessa sequência é o 33.333. Tranquilo, pessoal? Agora, a questão é, como que faz para a gente responder isso na hora da prova e justificar? Eu vou dar um exemplo aqui bem simples. Olha aqui, pessoal, o jeito que eu justifiquei que você pode responder lá na prova. A sequência, como a gente montou aqui para descobrir, é 33.333, 6666, 12, 12, 12. Volta para esse. O padrão, como a gente discutiu, se repete de 3 em 3 números ou de 3 em 3 termos. E os múltiplos de 3, ou seja, o termo 3, o 6, o 9, o 12, vão ser aqui esse número 12, 12, 12. Certo? Que é o que eu coloquei aqui. Assim, o número 102, ou seja, o termo 102, o centésimo segundo termo, vai ser o 12, 12, 12, porque, afinal de contas, o 102 é múltiplo de 3, né? E com isso, o termo 103 será o 33.333 de volta. Item C e a nossa primeira questão da revisão resolvido. Janaína tem 3 folhas de papel quadradas. Uma verde de área de 64 cm², uma amarela de área de 36 cm² e uma azul de área de 18 cm². Item A. Janaína colocou a folha amarela sobre a folha verde e a folha azul sobre a folha amarela, como na figura abaixo. Dentre as regiões verde, amarela ou azul da figura, qual tem a maior área? Explique sua resposta. Beleza, pessoal, aqui eu não vou ter amarelo, então o nosso quadrado vermelho é o quadrado amarelo da questão. Beleza? E a questão está perguntando qual área é maior? Se é verde, se é a nossa amarela ou se é azul. E por quê? Essa questão manda a gente justificar porque uma dessas três áreas vai ser maior e se você chutasse, você tinha um terço de chance de acertar. Certo? Então, a gente tem que explicar, ou seja, calcular o tamanho de cada área, da área verde, da área amarela e da área azul. A área azul, a questão deu para a gente, a área azul do quadrado azul é de 18 centímetros quadrados. E é aqui que você tem que ter o raciocínio. A área amarela, a questão deu para a gente que é um quadrado de área 36, certo? Só que é 36 menos a parte azul que a gente já viu que é 18. Então, é 36 menos 18. Então, a área amarela, pessoal, vai ser o quê? Vai ser o 36 menos 18, que dá justamente 18 centímetros quadrados também. E a mesma lógica a gente vai aplicar aqui para o quadrado verde. O quadrado verde, como um todo, a questão falou para a gente que a área é 64 centímetros quadrados. Só que em cima dessa área verde a gente tem o quadrado amarelo, que tem a área 36. Lembra que o quadrado amarelo inteiro está em cima da nossa área verde. Então, vai ser o quê? A área verde, que eu vou até escrever aqui, vai ser o 64, que é a área original, menos toda essa parte aqui, pessoal, que é justamente o 36. Ou seja, a área verde que a gente está procurando aqui é 64 menos 36, que dá 28 centímetros quadrados. E a nossa resposta é que a área verde é maior do que as outras áreas. Como que você justifica uma questão dessa? Nesse caso aqui, é só calculando mesmo. Você calculou a área azul, a área amarela e a área verde e percebeu qual que era maior. No caso aqui, a área verde é a área maior e assim você justificou. Ou seja, não bastava apenas você falar verde na resposta. Tinha que colocar as continhas para, pelas continhas, você demonstrar que a área verde é maior que as outras, beleza? Item A resolvido. Item B. Em seguida, Genaína colocou as folhas azul e amarela sobre a verde como na figura abaixo, determinando novas regiões coloridas. Qual é a soma das áreas das regiões verdes e amarela? Beleza, pessoal. Aqui estão, então, as três folhas. Lembrando que a verde está por baixo, a amarela nossa está aqui no meio e por cima foi colocada a azul. E a questão quer saber o seguinte. A questão quer saber qual que é a soma da área verde com a área amarela. Veja, pessoal, a questão não quer saber quanto que é só a área verde ou só a área amarela. Ela quer saber quanto valem as duas juntas. Então, você não precisa se preocupar em calcular só a área verde, depois só a área amarela e somar as duas. Vamos achar um jeito de calcular as duas ao mesmo tempo. E isso em geometria no ObMap é fundamental. Você achar a área do que você quer retirando a área que você não quer. O que eu não quero? Eu não quero a área azul. Você concorda comigo que, observe o seguinte, são folhas quadradas. Que a folha verde sozinha aqui, pessoal, a folha verde, ela é basicamente todo esse contorno aqui. Tudo isso aqui é folha verde, pessoal. É exatamente os 64 centímetros quadrados da folha verde original que está por baixo de tudo. Então, as três áreas juntas vão dar a área da folha verde como um todo, que era 64, certo? Mas, como o azul está em cima, o que a gente vai fazer simplesmente? Vai pegar o 64 e vai retirar a área azul. Tirando a área azul do 64, vai sobrar o quê? Vai sobrar o verde e o vermelho, ou, no caso, o amarelo da questão, para a gente calcular. Então, essa daqui fica bem simples, pessoal. Como que fica isso aqui? A área verde mais a área amarela, ou seja, esse pedaço mais esse pedaço mais esse pedaço, vai ser o quê? Vai ser tudo, né? Que é 64, como a gente viu, né? É a área total da folha verde, que está por baixo, menos o que eu não quero. E o que eu não quero é a folha azul. A área da folha azul era quanto? 18 centímetros quadrados. Então, 64 menos 18, que vai dar quanto? Vai dar aí 46 centímetros quadrados, que é a área que a gente está procurando. Então, a área aqui, pessoal, é o quê? 46 centímetros quadrados. A área verde sozinha eu não sei, a amarela sozinha eu não sei, mas as duas juntas eu sei que vale 46, porque eu peguei tudo e retirei a parte que eu não queria, e sobrou exatamente a parte que eu queria. Item B dessa questão resolvido. Item C. Finalmente, Janaína colocou as folhas como na figura abaixo. Qual é a área da nova região amarela? Maravilha, pessoal. Vamos lá. A questão colocou um panorama mais ou menos assim, e deu essas medidas aqui para a gente de 3 centímetros, certo? Só que a folha azul está toda torta aqui, fica um pouco difícil de a gente calcular essa área amarela de maneira direta, né? Porque ficou uma figura meio esquisita, esse pedaço azul aqui em cima. E como que a gente vai fazer isso aqui, pessoal? De novo, de maneira indireta. Ou seja, calcula tudo, tira as partes que eu não quero e sobra a parte que eu quero. Essa ideia é fundamental para o Bmap. Vamos voltar ao item A aqui só para lembrar o seguinte, pessoal. A área amarela, ou seja, a folha amarela apenas, tinha área 36 centímetros quadrados. E é um quadrado. Veja, qual que é o lado de um quadrado cuja área é 36? É 6, né? Porque 6 vezes 6 dá a nossa área do nosso quadrado, que é 36. Então, eu vou até colocar aqui, pessoal. A área... O lado desse quadrado vermelho aqui, que é o amarelo da questão, é 6. E tem outra coisa também, né? A área verde, como a gente tinha visto aqui antes, né? A área verde do quadrado verde apenas era 64 centímetros quadrados. E a folha verde também é um quadrado. Qual que é o lado de uma folha quadrada que tem 64 centímetros quadrados de área? É 8, né? Porque 8 vezes 8 é assim que a gente calcula a área de um quadrado, né? 8 vezes 8 é 64. Ou seja, tirando a raiz quadrada da área, você tem o lado do quadrado verde e o lado do quadrado amarelo aqui. O do azul é meio complicado, porque 18... Que número que é o quadrado dá 18? Não é um número inteiro, né? Vai ter fração e vai ter raiz quadrada aqui no meio. Eu não quero mexer com isso. A gente nem vai precisar. Mas é importante você ter essa ideia, né? De que o lado desse quadrado verde é 8. Só que veja só, como a gente viu aqui, esse quadrado verde, ele tá todo embaixo aqui, né? A folha verde tá toda embaixo aqui. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que esse lado inteiro mede 8. Se esse lado inteiro mede 8 e aqui já tem 6, falta quanto? Falta 2, né? Mesma coisa aqui em cima. Como é um quadrado, aqui mede 8, só que aqui já foi 6. Então, aqui vai ter o quê? Vai ter 2. E aqui embaixo também, pessoal. Mede 8, já tem 3 aqui. Vai sobrar quanto aqui? 5. Maravilha, pessoal. Então, a nossa estratégia é pegar a área total, né? Que no caso aqui é fácil, né? Porque é 8 de lado e 8 de lado. Então, é 8 vezes 8 que dá 64. E tirar as partes que eu não quero. Então, a gente vai ter que tirar, eu disse tirar, essa área azul. Que a gente já sabe que é 18. E o complicado mesmo vai ser tirar essas partes verdes aqui, tá? A gente vai ter que tirar tudo. Veja só. Aqui é 2. Então, eu posso dizer que aqui, ó, é 2 também. Por que que eu tô fazendo isso? Tá vendo que eu tô pegando um pedaço esquisito e quebrando ele num retângulo, em um triângulo? Isso é muito útil pra prova da ObMap. Você pegar uma área que você não conhece, quebrar ela em partes menores, pra que você separadamente calcule essas áreas menores. Aqui também é a mesma coisa, né? Tá vendo que aqui era 2? Então, essa parte aqui, ó, que é justamente a distância, né? Da margem da folha verde pra folha amarela, vai ser 2 também. Então, aqui é 2, aqui é 2. Então, veja, pessoal, eu tenho aqui 2 retângulos, um aqui embaixo, um aqui em cima, todos verdes, né? Eu tenho esse triângulo aqui em cima, eu tenho esse triângulo aqui e esse triângulo aqui no cantinho também. Então, se eu pegar os 64 centímetros, que é a área total, vou até escrever aqui já, né, pessoal? 64 centímetros, e eu tirar as partes que eu não quero, e é isso que a gente vai ver agora, a gente consegue saber o que sobrou, que é a área amarela. Bom, já tá claro que eu tenho que tirar o quadrado azul inteiro, né? E o quadrado azul é aquela folha que tem a área 18. Então, beleza, eu tiro a parte azul que tem a área 18. E o problema agora é calcular esses pedacinhos verdes aqui que sobraram. Isso aqui é importante, pessoal, é um raciocínio que talvez não seja tão simples, é o que torna essa questão mais difícil. Tá vendo que aqui eu tenho 3, 3? Semelhança de triângulos, pessoal. Aqui eu vou ter 2, 2. Por que isso? Bom, aqui a gente já viu que é 2, né? Eu já falei pra vocês que é 2, né, porque é igual esse pedacinho, tranquilo. Mas quanto que mede essa parte aqui que eu tô pintando de preto? Vai medir 2 também, pessoal. Esse pedacinho aqui vai medir 2 também. Consequentemente, vou até apagar esse 5, esse pedaço que sobrou aqui, ó, vai valer 3. Concorda? Por que que isso aqui vai valer 2? Esse ângulo inteiro é 180 graus, certo? Aqui é um ângulo reto de 90. Aqui e aqui, pessoal, isso aqui é importante vocês saberem, isso aqui vai ser 45 graus. Eu não vou escrever pra não ficar tão poluído o desenho, mas é 45 graus aqui, 45 graus aqui. E tudo, esse triângulozinho aqui do canto vai ter 180 graus. Então, isso aqui que eu tô marcando com um risquinho vai ter 45. Isso aqui inteiro é 180 graus, concorda? Então, isso daqui é 90, porque é o canto de um quadrado, então é um ângulo reto. E como aqui é 180 e eu já coloquei 90 e 45, aqui vai ser 45 também. Aqui é um ângulo reto, né, obviamente, então é 90. E aqui vai ser 45. Ou seja, aqui a gente tem um triângulo isósceles, ou seja, que tem esse pedaço que mede 3 e esse pedaço que mede 3. E aqui a gente vai ter outro triângulo isósceles. Esse pedaço mede 2 e esse pedaço mede 2. Veja, pessoal, que em nenhum momento eu tô calculando quanto vale esse pedaço aqui ou esse pedaço aqui. Não é isso que interessa pra gente. Eu quero saber só esses valores pra eu calcular as áreas. E aqui em cima vai ser exatamente a mesma coisa, pessoal. Lembra que aqui é 2? Aqui vai ser 2 também. Ângulo reto, ângulo de 45 graus, tudo isso. Eu sei que ficou bem poluído, mas vamos aos pouquinhos. O que a gente tem aqui? A gente tem tudo, né, que é o 64, menos a parte azul que a gente já tirou, menos o quê? Bom, a gente tem dois retângulos aqui que são iguais. Eu sei que no desenho não parece, mas aqui mede 3. Aqui vai medir 3 também, já que aqui tem 8, aqui tem 3, aqui tem 2. Então, aqui vai ser 3 também, certo? Então, a gente vai ter que retirar a área de dois retângulos verdes. Qual que é a área de um retângulo? É base, que é 3, vezes a altura, que é 2. Então, é duas vezes, porque são dois retângulos, base, que é 3, vezes a altura, que é 2, tá? Menos, eu tenho dois triângulos iguais aqui, né? Vou até dar uma pintadinha neles aqui, mas esse triângulo aqui vai ter a mesma área desse triângulo aqui, porque é 2, 2, 2, 2, ângulos iguais, tudo igual, certo? Como que é a área de um triângulo mesmo? Base vezes altura sobre 2. Então, eu vou subtrair aqui 2, porque são dois triângulos. A base do triângulo é 2, a altura do triângulo é 2, e eu vou dividir por 2. Aqui, então, está a área de um triângulo, e como são dois, eu estou multiplicando. E aqui, eu sei que faltou espaço, mas eu vou colocar aqui embaixo, porque eu tenho que subtrair ainda a área desse triângulo aqui, que eu vou pintar de pretinho, que é o triângulo que a questão já deu as informações para a gente. Base 3, altura 3. Como que é isso, então? É um triângulo só, né? Com a base 3, então é 3, vezes a altura, que é 3, sobre 2. Agora, vamos calcular tudo isso aqui direitinho. A área amarela que eu quero vai ser o quê? Vai ser 64, que é tudo, né? Tudo isso daqui é 64. Menos a parte azul, que eu não quero, que é 18, tranquilo. Menos a área desses dois retângulos. A área desses dois retângulos é isso aqui, 2 vezes 3, que dá 6. 6 vezes 2, que dá 12. Então, eu coloco aqui 12. Menos a área desses dois triângulos pequenininhos aqui, que a gente calculou aqui, 2 vezes 2, vezes 2, que dá 8. Dividido por 2, que dá 4. Então, aqui, menos 4. Menos a área desse triângulo aqui, que é um pouquinho maior, que está na pontinha, está vendo? Que é 3 vezes 3, que é 9. 9 dividido por 2, que é 4,5. Então, menos 4,5. Então, a área que a gente quer, que é a área vermelha, a gente vai calcular pegando tudo e tirando os pedacinhos que a gente não quer. 64 menos 4 dá 60, né? Então, é 60 menos 18, que dá 42. 42 menos 12 dá 30. 30 menos 4,5 dá 25,5. Então, essa subtração aqui, que é tudo, menos as partes que eu não quero, vai dar uma área de 25 centímetros quadrados, que adivinha só, é justamente a resposta. Essa área vermelha aqui, essa área vermelha, essa parte vermelha, tem 25,5 centímetros quadrados. Item C aqui, o mais complicadinho, porque você precisava se atentar a essas áreas, essa ideia de separar uma figura em vários pedacinhos para conseguir calcular a área, item C, resolvido. Dois grilos, Adonis e Basílio, pulam sempre para frente. Adonis só dá pulos de 1 centímetro ou 8 centímetros, e Basílio só dá pulos de 1 centímetro ou 7 centímetros. Eles percorrem qualquer distância com o menor número de pulos possível. Por exemplo, Adonis percorre 16 centímetros com apenas dois pulos de 8 centímetros cada, enquanto Basílio precisa de quatro pulos, sendo dois de 7 centímetros e outros dois de 1 centímetro. Por outro lado, para percorrer 15 centímetros, Adonis precisa de oito pulos, sendo um de 8 centímetros e sete de 1 centímetro, enquanto Basílio precisa de apenas três pulos, sendo dois de 7 centímetros e um de 1 centímetro. Indicando por Ad e BD, respectivamente, o número de pulos que Adonis e Basílio dão para percorrer de centímetros, temos A15 igual a 8, B15 igual a 3, A16 igual a 2 e B16 igual a 4. Item A. Complete a tabela abaixo. Maravilha, pessoal. Item A, como de costume, é só para ver se a gente entendeu a ideia da questão do enunciado. Aqui eu coloquei até 14 centímetros, porque o 15 e o 16 da tabela já estão preenchidos, beleza? Mas é só para a gente entender a ideia geral. O item A é só isso. Vamos começar com o Adonis aqui, que eu representei pela letra A, para ver quantos pulos ele vai dar. Lembra que o Adonis dá pulos de 1 centímetro ou de 8 centímetros. Então, vamos lá. Com 3 centímetros, ele vai dar três pulos. 4 centímetros, 4 pulos. 5 centímetros, 5 pulos. Ele só vai poder pular de 1 em 1 centímetro. 6 centímetros, 1 pulo. 7 centímetros, 7 pulos. Perdão, é 6 centímetros, 6 pulos. E aqui no 8 centímetros, ele pode dar um pulo direto de 8 centímetros. Então, ele dá 1 pulo apenas. 9 centímetros, ele vai dar um pulo de 8 centímetros mais um pulo de 1 centímetro. Então, é 2. E olha o padrão aqui. 3, 4. Veja que ele só vai conseguir pular pulos grandes de 8 centímetros quando o número for múltiplo de 8. Já fique atento quanto a isso. Então, aqui 5, 6 e 7. Ele vai dar 7 pulos aqui com 14 centímetros. Ou seja, um pulo de 8 centímetros e 6 pulos de 1 centímetro. Para o nosso amigo Basílio, a ideia vai ser a mesma, né? Então, aqui 3 centímetros, 3 pulos. 4 centímetros, 4 pulos. 5, 5 pulos. 6, 6 pulos. Mas atenção, o Basílio, ele dá pulos de 7 centímetros. Então, quando for a distância 7, ele vai dar um pulo só, né? 8 centímetros vai dar 2 pulos, né? 1 de 7 e 1 de 1. 9 centímetros vai dar 3. 10 vai dar 4. 11 vai dar 5. 12 vai dar 6. 13 vai dar 7. E aqui, cuidado, pessoal. 14 é múltiplo de 7. Então, o Basílio vai dar um pulo de 7, outro pulo de 7. Ele vai dar 2 pulos apenas. E assim, a gente preenche a tabela e entende a ideia geral que vai ser fundamental para a gente resolver os demais itens da questão. Item A, resolvido. Item B. Encontre o número D entre 200 e 240, tal que BD menor que AD. Isto é, encontre uma distância entre 200 e 240 centímetros, tal que, para percorrê-la, Basílio dá menos pulos do que Adonis. Beleza, pessoal. Aqui eu comecei a fazer alguns, porque a gente tem que achar um número entre 200 e 240. Isso aqui é o nosso Dzinho de distância. Vou até colocar aqui, Dzinho de distância. O A é o número de saltos que o Adonis dá. O B, o número de saltos que o Basílio dá. Beleza? E veja bem, a gente tem que achar um número, um valor, pode ser qualquer um, entre 200 e 240, em que o Basílio vai dar menos pulos do que o Adonis. Aqui, você até pode construir essa tabela inteira. É chatinho, dá um trabalho, mas como é de 200 a 240, se você quer ganhar medalha, vale a pena o esforço. Já que não são números tão grandes assim, não são cálculos tão difíceis. Mas eu quero que você preste atenção no seguinte. Na medida em que essa distância aumenta, fica mais difícil para o Basílio dar menos pulos do que o Adonis. E veja que eu escrevi de 200 a 206, e em todos os casos, o Adonis dá menos pulos. Por quê? Porque o Adonis dá pulos de 8 centímetros, enquanto o Basílio dá pulos de 7 centímetros apenas. Mas vamos voltar aqui para o item A, para a gente entender quando o Basílio deu menos pulos que o Adonis. Olha que interessante. O melhor dos casos para o Basílio, é o Basílio dá sempre pulos de 7 centímetros. Então, ele vai dar menos pulos, se ele der pulos apenas de 7 centímetros, no geral. Então, veja o seguinte. Concorda que aqui no 14, olha que interessante, o Basílio, ele deu menos pulos do que o Adonis? Por quê? Porque o 14 é um número que é múltiplo de 7, que é o número de centímetros que o salto do Basílio tem, o salto grande. E sendo múltiplo de 7, você tem uma chance maior, né, dessa quantidade de saltos ser menor do que a quantidade de saltos do Adonis. Mas espera aí, o 203, se você fizer a conta, o 203 é múltiplo de 7, né? 29 vezes 7 vai dar exatamente 203. Ou seja, para percorrer 203 centímetros, o Basílio, ele deu apenas saltos de 7 centímetros. E mesmo assim, ele deu mais saltos que o Adonis. Então, não é garantia. Por que isso, pessoal? Se você fizer as contas, 203 dividido por 8 vai dar o quê? Vai dar 25 e resto 3. Ou seja, o Adonis, ele deu 25 saltos de 8 centímetros e 3 saltos de 1 centímetro apenas. Então, a ideia para a gente conseguir ter um número grande aqui entre 200 e 240, para que o Basílio dê menos saltos que o Adonis, é fazer o Basílio ter saltos só de 7 centímetros. É uma ideia que a gente pode pensar. E fazer o Adonis ter vários saltos de 1 centímetro. Em outras palavras, ter um número que é múltiplo de 7, mas que quando dividido por 8, deixa um resto grande. Esse resto que são os pulos de 1 centímetro que o Adonis tem que fazer. Essa é uma ideia fundamental para a gente conseguir evoluir aqui. Então, vamos pensar aqui para favorecer o Basílio e fazer ele ter menos saltos, números entre 200 e 240, que são múltiplos de 7. Vamos lá. O 203 é múltiplo de 7. Qual é o próximo múltiplo de 7? 210. Qual é o próximo? 217. Qual é o próximo? 224. Qual é o próximo? 231. Qual é o próximo? 238. E entre 200 e 240, são só esses. O 213, a gente já viu que não vai dar, porque o Basílio dá mais saltos que o Adonis. Então, vamos preencher só essa tabelinha aqui. Veja que a gente reduziu o nosso trabalho. Adonis. E aqui, pessoal, não vai ter muito o que fazer. A gente vai ter que dividir por 8, ver o resto e somar. 210 dividido por 8 vai dar 26 e resto 2. Ou seja, o Adonis vai dar 26 saltos grandes e 2 saltos pequenos. Então, aqui vai dar 28 saltos. 217 dividido por 8 vai dar quanto? Vai dar 27 e resto 1. Se você não acredita em mim, faça as contas. Aproveite para exercitar aí a sua capacidade de fazer uma continha de divisão e não errar besteira. Então, aqui vai dar 28 saltos também. 224 dividido por 8 vai dar 28 exato. Então, olha que curioso. 231 dividido por 8 vai dar quanto? Vai dar 28 e resto 7. Então, 28 saltos de 8 centímetros e 7 saltos de 1 centímetro. Totalizando aí 35 saltos. E com 238 centímetros vai dar 29 saltos. 238 dividido por 8 vai dar 29 e o resto 6. O que dá 35 saltos também. Beleza. Isso foi com Adonis. Com o Basílio é mais tranquilo, né? Porque a gente só pegou múltiplos de 7. O Basílio, então, vai dar o quê? 210 dividido por 7 vai dar 30. Aqui vai dar 31. Aqui vai dar 32. Aqui vai dar 33. Aqui vai dar 34. Opa! Olha que interessante. Acabamos de achar dois valores diferentes aqui entre 200 e 240 que vão fazer com que o Basílio dê menos saltos do que o nosso querido amigo Grilo Adonis. Então, 231 e 238 parece ser resposta. Veja que a questão pedia um número apenas e a gente achou dois. E se você quiser continuar com essa brincadeira aqui você também vai achar que o 239 é outro número. São esses os três números que a gente tem aqui como possível resposta. Mas veja, a questão mandava você achar um. Achando um, no caso aqui, a gente achou dois, está resolvida a nossa questão. Para você justificar não precisava muita coisa. Bastava você construir essa tabelinha aqui e você conseguiria mostrar que de fato esses dois números aqui, essas duas distâncias, você tem que o Basílio dá menos saltos que o Adonis. Item B, resolvido. Item C. Encontre o maior número D tal que BD igual a AD. Maravilha, pessoal. O item C está pedindo para a gente o seguinte, encontrar o maior número D, ou seja, a maior distância que faz com que a quantidade de saltos que o Adonis e o Basílio dão sejam iguais. Então, qual que vai ser a nossa ideia? A gente achou aqui alguns valores grandinhos, 231, 238 em que o nosso querido amigo Basílio dá menos saltos até do que o Adonis. Mas é interessante a gente pensar que no longo prazo se for distâncias muito gigantescas, o Adonis vai dar menos saltos que o Basílio porque o Adonis dá saltos maiores de 8 centímetros. Então, se for 1000 centímetros, pode fazer as contas que o Adonis vai dar bem menos saltos do que o nosso amigo Basílio. Então, a gente tem que achar o último valor, o maior valor possível em que a quantidade de saltos que o Adonis dá e o Basílio dá são iguais. Qual que vai ser a nossa estratégia aqui para pensar nisso, pessoal? A gente vai ter que pensar numa distância e a maior distância possível em que os dois dão a mesma quantidade de saltos. Só que como o Adonis dá saltos maiores no geral, ele vai ter que dar vários saltos pequenininhos e o Basílio vai ter que dar saltos só de 7 centímetros de modo que os dois deem a mesma quantidade de saltos. Como assim? A gente quer achar um número grande que favoreça o Basílio a dar saltos apenas de 7 centímetros. Então, ele vai dar menos saltos pequenos. E a gente quer uma distância grande também que favoreça o Adonis a ter vários saltinhos de 1 centímetro. Vamos voltar aqui para o item A só para a gente entender, pessoal. Veja que a melhor situação para o Basílio para ele dar poucos saltos é a distância ser múltipla de 7. E o pior caso para o Adonis dar muitos saltos é o resto da divisão por 8 ser 7. Veja, aqui, 7 dividido por 8 dá o resto 7. 15 dividido por 8 não vai mostrar aqui na tabela, mas ele vai ter que dar 8 saltos. Então, vamos pensar aqui. O número que vai favorecer a gente é um número múltiplo de 7. Por quê? Porque assim o Basílio só vai dar saltos de 7 centímetros e que deixa resto 7, que é o maior resto que dá para ter, quando esse número é dividido por 8. Vamos tentar achar os números que tenham essas características. Múltiplo de 7, mas deixa resto 7 quando dividido por 8. Vamos pensar. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é 8 vezes 7. Por que eu estou fazendo isso? 8 vezes 7 vai dar 56. Tá, mas e daí? Concorda comigo que 56 é múltiplo de 8 e é múltiplo de 7? Ou seja, se a gente construísse essa tabelinha aqui com 56 centímetros, tanto o Adonis quanto o Basílio vão dar apenas saltos grandes, ok? Então, isso aqui é múltiplo de 7 e múltiplo de 8. Se eu somar 7, ou seja, 56 virar 63, eu vou ter outro múltiplo de 7, concorda? Só que qual que é o ponto? 63, ele não é múltiplo de 8. O múltiplo de 8 vai ser 64. Ou seja, 63, partindo desse número aqui, o 63, ele vai deixar restos 7 quando divisível por 8. Então, olha a malandragem que eu vou fazer aqui. Eu peguei o 56, que é um número que é divisível tanto por 7 quanto por 8, ou seja, deixei o resto 0. A partir dele, cheguei no valor 63 e esse valor aqui, pessoal, com certeza, o Basílio vai dar menos saltos que o Adonis. Por quê? Porque o Basílio vai dar saltos apenas grandes, Saltos de 7 centímetros e o Adonis vai ter que dar saltos de 8 centímetros até chegar em 56 e 7 saltinhos de 1 centímetro para chegar no 63. Vamos até escrever aqui. O Adonis, ele vai ter que dar quantos saltos? 7 para chegar no 56 mais 7 para chegar no 63. Então, ele vai dar 14 saltos. O Basílio vai dar apenas 9. Por que isso? Porque ele vai dar 9 saltos de 7 centímetros e chegar no 63. Vamos seguir essa ideia aqui. A gente acha um número que é múltiplo tanto de 8 quanto de 7 e depois soma 7 para que o resto da divisão por 8 fique 7. Tá legal? Essa é a ideia. O 56 é um número em que os dois caras, o Adonis e o Basílio, vão dar apenas saltos grandes. Qual que é o próximo número em que os dois vão dar apenas saltos grandes? 112, né? É de 56 e 56. Um número que é, ao mesmo tempo, múltiplo de 7 e múltiplo de 8. Lá vamos nós. 112. Eu vou somar 7, lembrando que 112, os dois caras vão dar apenas os saltos grandes, né? Somando 9 vai dar 119. 119, o que vai acontecer? Se você fizer a divisão do 119 por 8, o Adonis vai dar 14 saltos grandes e 7 saltos pequenos, ou seja, 21 saltos. Como 119 é múltiplo de 7, o Basílio vai dar apenas 17 saltos se você fizer essa conta. 119 dividido por 7 vai dar 17 redondinhos, sem resto. Qual que é o próximo? Bom, 56, 112, se a gente somar 56, 168. Só que lembra, vamos somar 7. 168 com 7 dá 175. Para quê? Para que o resto da divisão por 8 seja grande. O Adonis vai dar quantos saltos, então? Ele vai dar 21 saltos para chegar até aqui, no 168, e depois vai dar mais 7 saltinhos até chegar no 175. 21 com 7, 28. E o Basílio, como que vai ser? Bom, 175 dividido por 7 vai dar o número inteiro, que é 25. Opa, percebe que a gente está tendo um padrão? A gente está aumentando de 56 em 56 aqui, aqui o Adonis está aumentando de 7 em 7, e aqui o Basílio está aumentando de 8 em 8. Se você perceber esse padrão, o resto da tabela é fácil preencher, mas se você não acredita, faça as continhas que você vai chegar lá também. 168, se a gente somar 56, vai dar 224. Lembrando que esses números dessa coluna são números em quê? Os dois caras, o Adonis e o Basílio, dão apenas saltos grandes. Ou seja, o resto da divisão desses caras por 7 e por 8 é zero. Mesmo esquema, soma 7, vai dar 231, que inclusive é um número que a gente achou aqui no item B. Então veja como a ideia do item B ajuda a resolver o item C. E bem, 231, o Adonis vai dar 35 saltos e o Basílio 33. Vamos ver se segue o padrão? O Adonis vai dar 35 saltos e o Basílio 33. De novo, aumentou 7, aumentou 8. E está vendo que a quantidade de saltos do Adonis e do Basílio está se aproximando. Vamos de novo. 280, somando 56 aqui, que é o número que a gente está usando como base. Aqui, soma 7, fica 287. E aí, o que acontece? Bom, seguindo o padrão aqui de 35 somando 7 vai dar 42 saltos. E o Basílio somando 8 vai dar o quê? Vai dar 41 saltos. De novo aqui, 280 mais 56 vai dar 336. Soma 7, fica 343. O Adonis vai dar quantos saltos? 35 para 42 deu 7, 42 com mais 7 vai dar 49. E o Basílio, eu vou somar 8, porque eu estou somando de 8 em 8. o Basílio 41 mais 8 vai dar 49 também. Veja que a gente está pegando o número favorável aqui e o que está acontecendo? Empatou. O número de saltos que o Adonis dá e o número de saltos que o Basílio dá empatou. Vamos mais um só para a gente entender. Pegando o caso mais favorável para o Basílio dar menos saltos. 336 mais 56 vai dar 392. Soma 7, 399. E o que acontece? O Adonis vai dar o quê? Vai dar 49 mais 7, 56 saltos e o Basílio vai dar 49 mais 8, 57 saltos. Olha que loucura. Mesmo pegando o número favorável para o Basílio dar menos saltos, o Adonis deu menos saltos. Por quê? Porque aqui o número já passa a ser tão grande que você dar saltos de 8 centímetros vai fazer o Adonis percorrer a mesma distância com menos saltos. Nesse caso aqui, o Adonis vai dar 49 saltos de 8 centímetros e 7 saltinhos de 1 centímetro. E o Basílio, mesmo dando só salto grande de 7 centímetros, vai dar um salto a mais. Então, a gente conclui que o maior número em centímetros, a maior distância que faz os dois caros, os dois grilos, o Adonis e o Basílio terem a mesma quantidade de saltos é o nosso 343. Beleza, pessoal? E essa é a resposta do item C. Para você justificar, bastava colocar isso aqui. Você está procurando um número múltiplo de 7 e que deixe o resto 7 quando dividido por 8 para justamente favorecer o Basílio para que ele dê menos saltos. Mas uma hora não tem jeito. Uma hora o Adonis vai dar sempre menos saltos, beleza? Porque ele dá saltos mais longos. Então, o último número, a última distância que faz os dois terem a mesma quantidade de saltos é aqui 49 saltos, ou seja, 343 centímetros que é a nossa resposta do item C. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa revisão de hoje, item A, item B, item C, mostrando para você como que você pode pensar, como que o raciocínio de uma questão te auxilia no item seguinte. Eu espero que você faça uma excelente prova e volte aqui depois para contar para a gente como você foi, beleza? Por esse vídeo a gente fica por aqui. Um grande abraço, ótimos estudos e até a próxima!